Está chovendo aqui, nós estamos procurando aqui junto com o legal Cadê eles? Cadê? Eu não estou vendo nada aí não Cadê eles? Vem Ei Ele sempre se esconde aí nesse matinho aí meio É Que isso aqui, ah é um pano Não tem não Bora Bora Ah rapaz Bora E aqui É, olha É o catraio É Cadê eles? Rapaz, se eles estão escondidos E guardados É, eles estão bem escondidinhos aí É, deixa eles lá É, de manhã eles parecem É Eu venho de manhã aqui ver, eu venho de manhã É, de manhã ver, né Eu venho de manhã, eu venho de manhã Eu venho de manhã dar uma olhadinha neles É, porque eles estão bem escondidos É É que ali não tem Não, aí não está não Eles sempre ficam aí, mas aí eles não estão não Não tem Está não É, mora, 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 mora Bora sair da chuva, mano Sai da chuva Deixa só aqueles lá mesmo Do algo dentro de casa É, não, não deixa É É É de mão, né É de mão De manhã eu venho aqui de manhã Bota uma comidinha para eles e pronto Ah Passar o cadeado aqui Ah, bota lá alguma comidinha, né Bora Eu sofri certamente Eu disse para Deus, eu disse para o meu pai Para botar por aí Eu vou fechar e pego o portão daqui então Ah, então está beleza Listo, está tudo aí, ó Fico aí, rapaziada Fico aí Fico aí Fico aí Fico aí Fico aí Fico aí